A Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 41 a 51 Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também nos profetas Jesus de Nazaré, o filho de José Natanael disse, de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, vem ver Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse Enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Jesus disse, tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira Coisas maiores que esta verás E Jesus continuou, em verdade, em verdade eu vos digo Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo Sobre o filho do homem Caríssimo irmão, caríssima irmã Durante esta semana, algumas figuras notáveis da vida da igreja São postas diante do nosso olhar, do nosso coração, de nossas escolhas de fé Hoje se trata de um apóstolo Natanael ou Barnabé Uma pessoa desconfiada Um homem que é visto por Jesus Estava debaixo de uma árvore O Senhor olha para ele E quando a Bíblia diz que Deus olha Quer dizer que ele escolhe Marca Eu te vi debaixo da figueira Diz Jesus a Natanael O resultado é que aquele homem vê a sua vida desvelada Revelada, mostrada E ao ver desta forma a sua vida Ele faz a sua profissão de fé em Jesus E o Senhor aproveita para abrir os horizontes Abre os horizontes para aquele homem Dizendo o céu e a terra estarão abertos É a promessa de nosso Senhor Essa comunicação entre o céu e a terra Que já acontece entre nós Na força da sua palavra Nos sacramentos Na comunhão com Deus que nós vivemos É palavra de vida eterna É a promessa que nós vivemos É a promessa que nós vivemos